A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada mar que te deixava te ensinou Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em sua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias domados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias domados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa Ele trabalhar Deixa Ele trabalhar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele te ensinar Enquanto Ele te molda de tudo Ele cuida Deixa Ele trabalhar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele te ensinar Enquanto Ele te molda de tudo Ele cuida Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender E você crescer É pra você crescer Passa você crescer É pra você crescer E você crescer Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino da vitória Você vai ver quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivo pra você dar glória Glória, preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Perceberá e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino da vitória Você vai ver quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivo pra você dar glória Glória, glória Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Perceberá e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Você vai ver quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivo pra você dar glória Glória, glória Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Perceberá e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora O escritor está escrevendo a sua história Somente Ele poderá dizer o dia e a hora O escritor está escrevendo a sua história Somente Ele poderá dizer o dia e a hora O escritor está escrevendo a sua história O escritor está escrevendo a sua história Foi em questão de segundos Eu fui atingida em sequência Eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então um lugar bem mais seguro Eu fui procurar De três passos Mas em meio a batalha o homem apareceu E deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E Ele segurou minha mão Ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra eu poder prosseguir Disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E Ele olhou nos meus olhos Com tanto amor e me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Se apoia em meus ombros, não solta Nós vamos lutar Mas em meio a batalha o homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E Ele segurou minha mão Ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava E a cada suspiro que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra eu poder prosseguir Disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou E ele olhou nos meus olhos com tanto amor E me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Estava tudo bem Foi ele quem mandou Vamos para o outro lado Foi a ordem que Ele nos deixou Estava tudo bem Todos em comunhão Esperando uma palavra Um sinal do mestre Uma direção O vento sopra forte A tempestade cresce O barco balançando De um lado pro outro As ondas se enfurecem E Jesus em silêncio Isso me apavora O mestre está dormindo Em meio a tempestade O que será de nós Agora Eu permiti o vento Para te ensinar Por quem estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não mandar E se eu quiser Tu anda sobre o mar Fui eu que prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Eu quero me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar O vento sopra forte A tempestade A tempestade cresce O barco balançando De um lado pro outro As ondas se enfurecem E Jesus em silêncio Isso me apavora O mestre está dormindo O mestre está dormindo Em meio a tempestade O que será de nós Agora Eu permiti o vento Para te ensinar Por quem estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não mandar E se eu quiser Tu anda sobre o mar Fui eu que prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Eu quero me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Não mata A tempestade Não mata Se eu falei Continue no seu barco Não mata A tempestade Não mata Se eu prometi Vai chegar Do outro lado Não mata Não mata A tempestade Não mata Se eu falei Continue no seu barco Não mata A tempestade Não mata Se eu prometi Vai chegar Do outro lado Eu permiti o vento Para te ensinar Por quem estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não mandar E se eu quiser Tu anda Sobre o mar Fui eu que prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Nem tudo o que você vai O que eu quero Vai acontecer Nem tudo o que eu peço Deus irá fazer O não é necessário É forma de cuidado Perfeita é a vontade Perfeita é a vontade de Deus Boa e agradável para os seus É que ele já viu Que eu posso sofrer E não quis deixar É que ele já viu E pra não me perder Prefiro me livrar É que ele já viu Que eu posso sofrer E não quis deixar É que ele já viu E pra não me perder E pra não me perder Prefiro me livrar Então vou confiar O não é necessário O não é necessário É forma de cuidado Perfeita é a vontade de Deus Boa e agradável Boa e agradável para os seus É que ele já viu Que eu posso sofrer E não quis deixar É que ele já viu E pra não me perder Prefiro me livrar É que ele já viu Que eu posso sofrer E não quis deixar É que ele já viu E pra não me perder Prefiro me livrar Se Deus não fizer Eu escolho crer Pois ele já viu O que eu não posso ver Se não permitiu Eu vou confiar O que eu não entendo hoje Será motivo pra eu adorar É que ele já viu Que eu posso sofrer E não quis deixar É que ele já viu E pra não me perder Prefiro me livrar É que ele já viu Que eu posso sofrer E não quis deixar É que ele já viu E pra não me perder Prefiro me livrar Então vou confiar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Quando penso que eu já vivi Tudo que eu tinha pra viver Deus sempre chega e diz Filho, ainda tem muita coisa pra acontecer Coisas grandes e firmes Que ainda não sabes Vai ter surpresa Nem imaginas a novidade Mesmo que o tempo dá espera Esteja dizendo Que a sua vez passou Escute agora a voz Daquele que te chamou Daquele que te enviou Dizendo assim Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez Receba na tua alma paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu ainda tem mais Nem mais Nem mais Mesmo que o tempo dá espera Esteja dizendo Que o céu ainda tem mais Que a sua vez passou Escute agora a voz Daquele que te chamou Daquele que te enviou Dizendo assim Você vai testemunhar mais uma vez Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez Receba na tua alma paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais Tem mais Muito mais que eu penso ou planejo Muito mais até do que eu mereço O céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais E quando pensamos que acabou Deus mostra que apenas começou Porque o céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais Tem muito mais Tem muito mais O céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais Tem muito mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez Receba na tua alma paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais Você vai testemunhar mais uma vez Você vai testemunhar mais uma vez Tá preocupado demais? Tá preocupado demais? Tá preocupado demais? Pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco? Fique em paz Pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco? Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero, então? Acalma o teu coração Respire e tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que se preocupar e me falar? Pra que chorar, então? Me diz Se eu estou dentro do barco E na hora certa vou agir Pra que o desespero, então? Acalma o teu coração Respire e tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Na hora certa vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer Vai te surpreender Se a tempestade te assustar Fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Ver se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito dizendo Eu desisto Está doendo Mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a tua fé Não ceda agora Não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito Dizendo eu desisto Está doendo Mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a sua fé Não cedo agora Não cedo agora Então não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Mesmo com tantas batalhas Mesmo com tantas batalhas Lutas e guerras travadas Eu não vou deixar você parar Não Eu vou curar seu interior Então mantenha a calma Que essa fase logo vai passar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Eu estava lá Aquela porta aberta Fui eu quem fechei A velha amizade Fui eu quem tirei O relacionamento que você perdeu Doeu, eu sei Fui eu A oração que eu decidi não responder É que eu prefiro te ver perder coisas Do que te perder Até a sua madre que encerrou Fui eu Doeu Doeu Eu sei Sofreu Doeu Eu sei Sofreu Mas o silêncio eu decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Tudo aquilo que não entendeu Fui eu Fui eu Fui eu Foi livramento Foi eu te guardando Eu sei Eu sei que sofreu Eu sei que sofreu E você não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Glória Mas o silêncio eu decidi quebrar Mas o silêncio eu decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Que tudo aquilo que não entendeu Foi eu Foi eu Foi eu Foi eu Foi livramento Foi eu te guardando Foi eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi eu te guardando Eu sei que sofreu Só sofreu agora Eu não compliquei, nunca ei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo que viveu Em Deus, em Deus Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo que viveu Em Deus, em Deus Foi livramento Foi eu te guardando Eu sei que sofreu e você não entendeu É porque estava te ensinando Foi livramento Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei, também nunca Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Pelos detalhes da tua história Pelos detalhes da tua história Não quer me agradecerá Não quer me agradecer Não quer me escutar Não quer me escutar Fica calmo e até dormir tranquilo Se tua voz ele escutar Pai, eu me lembrei De quando as coisas se complicaram aqui E pra ti eu cantei Que tu és o meu motivo pra seguir E a minha alma então segurou em tuas mãos Só pra não desistir Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Eu te encontrei aqui Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele dizendo que nunca vais me abandonar És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar Pai, eu me lembrei De quando as coisas se complicaram aqui E pra ti eu cantei Que tu és o meu motivo pra seguir E a minha alma então segurou em tuas mãos Só pra não desistir Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Quando eu mais precisei Eu te encontrei Aqui Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele dizendo que nunca vais me abandonar És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Eu te encontrei Aqui Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele dizendo que nunca vais me abandonar És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar Reza paz da minha alma Tua voz me acalma Tua voz me acalma Tua voz me acalma Tua voz me acalma